Hoje eu trouxe uma grande oportunidade de negócios pra vocês direto de Goiânia e Goiás. Gente, presta atenção nessa dica porque ela é importante e ela vai mudar a sua vida. Conta pra gente, Lara. Tudo bem? Lara, inclusive, é a proprietária da marca. Isso mesmo. Polly, eu trouxe aqui uma oportunidade pra você que quer iniciar o seu negócio, pra você que já tem o seu negócio e quer rentabilizar, né? Com certeza, amiga. Eu trouxe a oportunidade aqui em três produtos. Eu iniciei o meu negócio com R$400,00. Então, vou apresentar aqui pra vocês. Tenho produtos aqui de R$9,00, de R$10,00, de R$12,00, R$10,00, R$16,00, R$15,00 e até R$40,00. Nossa, surreal, viu, gente? Vamos lá, amiga. Mas vamos focar nesses três produtos aqui. Certo. Vamos iniciar. Essa daqui é a minha regata adulto, tá? Ela sai no valor de R$9,00. Ela vai do P ao G. Vai chegar o kitzinho bem surtido assim pro cliente, tá? Com dez peças. Certo. Sai ainda R$90,00 esse kit. Essa daqui são as camisetas Gola Redonda. Olha só que lindas. Maravilhosas. Maravilhosa. Ela também vai no kit com dez peças, bem surtidinho, do P ao G. Sai no valor de R$10,00, R$100,00 esse kit. Essa daqui é a nossa camiseta adulto Gola Polo. Uma Gola Polo por apenas R$12,00. Tô chocada, Lara. Inacreditável, né? Gente, eu tô chocada. Por apenas R$12,00. Também vai no kitzinho com dez peças, bem surtido, saindo no valor de R$120,00. E a qualidade, inclusive, dela é maravilhosa. Maravilhosa. Que eu peguei, tá? Detalhe perfeito. E aí, Polo, o que que acontece? Você pode tá iniciando o seu negócio com apenas R$310,00, adquirindo trinta peças em três modelos variados. Exatamente. Essa é a ideia, né? E barato. Inicia, vai fazer sucesso, porque não tem como. Uma coisa importante, antes da gente passar pra cá, eu sou a Poli Mendes, tá? Não me apresentei no início, mas muitos de vocês já me conhecem. Quem está aqui a primeira vez vai ser um prazer. Apresentar essa loja pra vocês. Já trouxe um vídeo deles, que é bombado aqui no canal. Bombado, graças a Deus. Que ajudou muitas empreendedoras, sacoleiras e lojistas de todo o Brasil a iniciar os seus negócios e expandir também, comprando direto dessa fonte. Exatamente. Porque, gente, é surreal isso aqui. Mas é real. A Poli tá aqui pra conferir pra vocês. E olha só, Poli, agora que a gente vai apresentar nossas cuecas adulto, tá? Essas daqui são as cuecas adulto. Olha só. Super confortável. Maravilhosa. A gente vende super bem. Ela é um kitzinho com 10 peças. Vai chegar assim pra você. Olha só. Todas embaladinhas. Essa daqui ela sai no valor de 10 reais. Ela é do P ao GG. Gente, é impressionante. É impressionante. Exatamente. E o melhor de tudo, Poli, um produto muito escasso e difícil de encontrar. Que são as nossas camisetas moda maior. Olha só. A gente tem as plusais. Tamanho G1, G2 e G3. Bastante variedade de cores e estampas também. Essas daqui saem por apenas 16 reais cada. Gente, e uma coisa importante também o pontuar. Praticamente não existe isso aqui na região da 44. Tamanho maior. Até porque o tamanho maior ele já é desprivilegiado. Vamos dizer assim. Exatamente. Porque esse preço é diferenciadíssimo. Não encontra. Só aqui na nossa loja mesmo. Por isso já capricha nesse like pra gente fazer esse vídeo bombar também. E olha só, Poli. Temos as camisetas infantas juvenil. Que ela é da mesma marca da nossa camiseta moda maior. Certo. Essa daqui ela é do 10 ao 16 anos. Sai por apenas 13 reais. Uma camiseta infantil juvenil. Maravilhosa. Os tecidos são variados. Mas esse aqui é algodão fio 30 penteado com certeza, né Lara? Fio 30, 100% algodão. Ah, sim. Porque assim, só da gente ver tem um toque maravilhoso. Exatamente. E olha só, temos também as nossas camisetas adulto lisa básica. É uma camiseta muito difícil de encontrar, né? O pessoal procura bastante. Temos elas pra vocês do tamanho do P ao GG. Vai chegar assim todas embaladinha, tá? 100% algodão. Olha só, essas daqui elas saem no valor de 16 reais. Nossa, que perfeita, hein Lara? Exatamente. Gente, vocês viram o preço até agora? Tudo assim extremamente barato, extremamente acessível. É uma fonte maravilhosa. Quem é a JL? Gente, isso aqui é importante. Eles estão localizados na região da 44, Goiânia, Goiás, Shopping Centro-Oeste, segundo piso. Uma loja enorme, nem é comum. Lojas grandes aqui na região da 44, principalmente no Shopping Centro-Oeste. E uma outra coisa pra pontuar pra vocês. A Lara é uma distribuidora, tá? Né, Lara? Exatamente. De peças de Magazine, certo? Certo. E é isso aí, Lara. Inclusive, a gente vai mostrar as de Magazine agora. Agora? Pronto, fechou. Vamos lá. Essas daqui são as nossas camisetas Adult Magazine. É assim, um dos produtos que a gente mais vende aqui na loja também, tá? Bastante variedade de cores e estampas. Tem semana que vem aqui pra nós mais de 40 estampas. Então, a gente tem elas disponíveis do P ao GG. Essa daqui ela sai no valor de R$15,00. Nossa, gente. Aqui eu separei algumas que não dá nem pra gente mostrar tudo, né? Olha, é impressionante, viu? De verdade. Mas eu já falo isso sempre. Se vocês forem pesquisar ela aqui no meu canal, vocês vão ver o tanto de vídeo que tem. E, gente, eu só trago os melhores lojistas pra vocês, né? Então, a loja JL é maravilhosa e vai somar demais aí pra vocês. Calças, agora o preço das calças, vocês vão chocarem também. As nossas calças adulto, poli, todas como elastano, tá? Vem nesse jeans aqui tradicional. Olha só aí, etiqueta de couro. Certo. Muito boas calças. A gente tem uma saída muito grande. Olha esse jeans maravilhoso também, essa lavada, né? As nossas calças, ela vai do 36 ao 44. Vai chegar todas embaladinha. Essa ela sai no valor de R$40,00 cada. Tudo acessível, gente. Quantas peças é o seu atacado, Lara? O nosso atacado pra enviar é acima de 20 peças. Envia para todo o Brasil? Para todo o Brasil. Forma de pagamento? Forma de pagamento. Depósito, PIX, transferência. A gente faz também link do Mercado Pago. Certo. A gente procura sempre as melhores oportunidades aqui pro cliente. Gente, capricha no like, se inscreva no canal. Eu vou deixar tudo relacionado à lojista na descrição do vídeo, tá? Então, de forma fácil, prática, segura. Totalmente descomplicada. Você vai clicar, ser direcionada pra equipe de vendas. A equipe é grande. A loja é enorme. Tem mercadoria pra caramba, tá? Você vai ficar bem abastecida. É uma fonte maravilhosa. Então, olha, a gente tem também, desculpa. Imagina. O infantil. Bastante variedade. Então, na hora que o cliente chamar, precisar de infantil, a gente tem até o infanto juvenil. Tanto conjunto, jeans, muitas coisas. E, gente, o infantil dela é perfeito, tá? Eu conheço tudo, na verdade, aqui da loja, né, Lara? Gente, agora é com vocês. Capricha no like. Corre pra JL. Garanta suas peças. E a oportunidade, gente, tá valendo a partir de agora. Corre pra cá. Obrigada, gente. Obrigada, Lara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.